Vagina, 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 vagina de sereia. Maravilhosa. Tá rica no balcão. Alô, eu queria falar com a Melissa. É ela mesma. Que é Salinas. Tá tranquilo? Tá tudo bem. Parceria? Bora! Melissa mais Salinas. Sandalinha de plástico, trançadinha, super bonitinha. Tem um solado super bonitinha, não machuca seu pé. É super macio, pode usar na vida. Super pode usar pra ir à praia. Pode usar pra visitar os amigos. Plataforma mini. Então pra você que é bonitinha, tem aí. Pra você, pra sua amiga, pra sua mãe, pra sua avó, pra todo mundo. Comportável aberto. Tá vendo? Trançadinha aqui faz referência a crescer. É a geometria das calçadas cariocas. Solado, tratorado. Tratorado vem do tatu. Solado, tratorado, tratorado. Tratorado, tratorado, trator. Trator, tratorado. Trator, trator, trator na balada. Cheirinho de chiclete. Melissa mais Salinas. Pisa nós invejosos. Já dizia o velho pescador que eles encantados pelo sabor de uma sereia beberão feliz para sempre. O pescador sabe das coisas. Long neck 5.3, 600 ml, 5.3 também. Cervejinha de trigo. Água, mal, trigo, aveia, lúpulo, limão, ciliano. Tá pronto. Essa cerveja que nasceu da vagina de uma sereia. Gostosa, encorpadinha. Espuminha maravilhosa. Perfeita pra tomar no Rio de Janeiro. Pra galera gangueira, galera da praia, galera do paraquedismo, do surf, skate, escalada. Vem pra Void e pega sua cerveja. Saúde. Diretamente de Blumenau, bendita, pra você que é feminista, tem a sua gangue, girl gang. Gatinho preto da sorte. Cola, no bad vibes. Você que é de boas com a vida, vibe void. Tem o loser, pra aquele seu ex-otário. Passa o olho pra sua bunda, loser pra ele aqui, ó. Vendo essa linda embalagem. E é fácil de colar. Passa o ferro quente. Legal é colar vários. Opa, bom dia. Tudo bem? Que banheiro. Logo ali, ó. Já conhece os novos pets? Não. Dá uma olhadinha aqui, ó. Olhadinha. Girl Gang.